Ontem eu vi dentro do teu olhar A luz que eu buscava em tanta gente, mas eu nunca encontrava Ontem eu vi em plena madrugada O teu sorriso bruxo, o teu cabelo solto e as mãos de amada E como não, não, não me apaixonar, é, me diz Como eu posso, eu não vou te deixar passar Mesmo se fosse uma estrela do céu Eu pegaria o primeiro toleta, pra bem pertinho te ver brilhar Como mesmo se fosse uma estrela do mar Eu me olharia mais fundo, só pra peixinho virar Mas quando estou apaixonada, eu passo a imaginar Ontem eu senti de toda a tua carreira Eu me senti de toda a tua carreira Eu me senti de toda a tua carreira E eu me senti de toda a tua carreira E como não, não, não me apaixonar, é, me diz Como eu posso, eu não vou te deixar passar E mesmo se fosse uma estrela do mar Eu pegaria o primeiro toleta, pra bem pertinho te ver brilhar Mesmo se fosse uma estrela do mar Eu me olharia mais fundo, só pra peixinho virar Mesmo se fosse uma estrela do céu Mesmo se fosse uma estrela do mar Na minha vida eu fiquei esperando Agora não vou deixar o primeiro toleta, pra bem pertinho te ver brilhar Mesmo se fosse uma estrela do mar Mesmo se fosse uma estrela do mar Na minha vida eu fiquei esperando Agora não vou, não vou Eu me olharia mais fundo, só pra peixinho virar Mas não vou, não vou, não vou, não vou Eu me olharia mais fundo, só pra peixinho virar Eu me olharia mais fundo, só pra peixinho virar E eu me olharia mais fundo, só pra peixinho virar Valeu, valeu Obrigada, senhora